O que que acontece dentro do seu corpo quando você fica estressado? É o seguinte, o estresse é uma resposta biológica do nosso corpo e de vários organismos pra que, diante de alguma alteração no ambiente, a gente fique estressado, se adapta e continua a vida. Então, em milhões e milhões e milhões de anos, durante toda a evolução, isso nos ajudou a nos mantermos vivos. Isso ajuda a gente a se livrar de uma situação na hora da urgência. Então, só um PS aqui, o estresse é tão importante pra você, pra mim, porque ele nos ajuda a nos mantermos vivos. Só que, inclusive, melhora até o nosso sistema imunológico. Agora, qual que é o problema? Mas, imagina essa ação massiva do seu corpo, diante de situações estressoras, acontecendo todos os dias, todos os dias, várias vezes por dia. O que acontece hoje, família Uau, é que nós estamos preparados pra dar conta de uma infinidade de atividades e tarefas. Mas a gente não tá preparado pra reação que tudo isso vai gerar no nosso corpo. Pequenas tensões diárias podem ser mais danosas pra sua vida do que uma grande tragédia. A minha pergunta é, como é que você lida com essas pequenas tensões diárias? Tchau! 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 Tchau!